Amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Aqui tá chovendo, não sei como tá o tempo pra vocês, tá marcando aí mais de 15 dias de chuva. Então aí começam os problemas. Muitas pessoas estão entrando em contato perguntando sobre a bolba viária. É um grande problema transmitido pelos pernilongos. Então agora devido às águas que vão, que vai ficar aí tudo empossado, é hora de eclodir os pernilongos que atacam as aves, causando a bolba viária, que é aqueles caroços que dá normalmente na região dos olhos, no bico, no papo. Já vi aqui atrás, onde tem as peles finas. O pescoço pelado dá no pescoço todo, já vi dar nas patas, né? Inflama os olhos. Muitas pessoas confundem até com coriza. Algumas regiões chamam de globo de caroço. Então, mas o nome certo é bolba viária. A melhor forma é a vacinação, tá? A vacina contra a bolba viária. Porém, nem sempre é acessível. Tem lugares que não tem vacina pra comprar. Aqui é até difícil, às vezes, quando a gente acha tá vencido. Eu tenho que encomendar e quando eu encomendo, já compro uma quantidade pra não ficar sem, tá? A vacina é feita com 21 dias que eu faço e depois repito com 4 meses e depois anualmente. Pois bem, se sua ave tiver infectada, nós temos aqui a famosa tuia, né? Da vírgula Simões. Eu tenho dois tipos aqui. Já tem um tempo que eu comprei e não sei nem contar. Essa aqui foi R$ 9,90. Que é de 20 ml. E essa aqui, ó. Ela tá até vazia que eu tô usando pra dar vermífago. Como que você vai usar isso? Na ave machucada, pode ser pintinho. Se for pintinho, você vai dar duas gotas no bico, tá? E se for passar por dia, tá? E se for passar, pra passar no machucado, você vai pegar a tintura que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela é uma tintura. Esse aqui é de 50 ml. Já vem outro frasco. E foi R$ 12,50. Na época, né? Então, como ele é tipo uma tinta, você vai passar na galinha, na ferida, ó. Vendo que ele é meio escuro? Ele tem um cheiro, assim, meio oleoso. A mesma forma que tá aqui, vem nesse também, tá? No vidro. Porém, nesse aqui, eu pego e dou uma gotinha dessa. Isso, ó. Uma no bico pra pintinho. Duas pras aves aí de 40 dias. E aves adultas de três gotas por dia. E aí você pega um algodão, um pano, uma gás, alguma coisa e passa na ferida da ave. Você pode passar duas vezes por dia, de manhã e à tarde, pra que essa ferida seque, né? As pessoas falam pra botar na água. Eu não uso na água porque diluído nunca fez efeito. Tá? Isso aqui se for uma bolba leve. Existem casos que eu vejo aí na televisão, nos grupos, que já tá uma bolba muito avançada. Então, aí você já vai ter que, além do quê? Separar o animal, porque a bolba passa pra outros animais, a bolba também não tem cura. Isso aqui vai ser um tratamento. O vírus vai ficar na ave. Então, assim que a imunidade dele baixar, ele pode voltar a ficar doente. E também acontece de o mosquito morder ele, que já teve o problema, e morder outra ave saudável e isso passar pra outra ave, tá? Quando você achar que tá controlado. E aí, eu devo matar essa ave? Não. Isso acontece aqui, acontece na casa de vocês, acontece em todos os lugares. Se a gente for abater ou matar toda a ave que adoece, ninguém vai ter galinha, né? E falar em galinha, tem que ter muito cuidado com os peruzinhos. Eu vejo muita gente perdendo peruzinhos aí por causa disso. Ainda mais se deixar com a perua ou com a galinha. Os peruzinhos não têm imunidade. Eles precisam de aquecimento, precisam de um local seco. E eles não resistem à bolba viária, porque eles já não são tão fortes, como eu falei pra vocês. Então, isso aqui, se ele adoecer, vai ser bem difícil de você poder trazer ele de volta. Uma outra coisa que eu uso quando a ave tá muito debilitada é ter em si nem pó. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas é super fácil de achar em caso de ração, que é 5 gramas pra 5 litros de água por 5 dias, junto com essa medicação. Porém, se você não puder fazer 5 litros ou for muito, vai tratar uma ou duas aves, então você sabe que é 1 grama pra cada litro de água. Às vezes é difícil de pesar 1 grama. Se você não tiver o medidor vermelhinho que vem com a terramicina, pode ser uma tampa de refrigerante, de PET, que dali dá 5 gramas, tá? Você pode fazer os 5 litros, que é um bebedouro de 5 litros e ir colocando nos bebedouros menor pra ave tomar. É bom, guarda numa garrafa, né? Não precisa botar na geladeira. Antes de você servir, você dá uma chacoalhada pra remexer, que vai ficar tipo um suco, um suquinho em pó, porque ela é pó, ela baixa. Dá uma chacoalhada que ela é bem vermelha e serve pra ave. Tá bom? Lembrando também que essa ave vai precisar de alimentação, você tem que verificar se ela tá comendo, porque se fechar os olhos dela ou tiver no bico, já aconteceu de ter dentro do bico da ave, quando você abre a boca da ave e lá dentro tem um monte de caroço, então com certeza aquilo dói, aquilo incomoda e você vai precisar observar se essa ave tá conseguindo comer. Às vezes ela não vai conseguir comer milho, aí você vai precisar dar uma cajiquinha ou milho picado ou uma ração mais fina pra que a ave consiga comer, porque é um antibiótico, né? A derramicina e isso aqui é uma tintura, que é, ela vai tratar aí as verrugas, fazendo com que a verruga seque, né? E saia do animal deixando a inflamação, né? Deixando de, deixar o animal debilitado. Aqui não tem nenhuma informação sobre se você pode consumir a carne ou os ovos, como as pessoas sempre me perguntam, porém, quando o animal está doente, a gente não deve consumir nada dele, né? Porque doença não é normal, então não é saudável pra você consumir essa carne e também consumir os ovos, né? Aqui informa que tem frasco de 20, como eu dei pra vocês, 50, 90, 150 e 1 litro. Aqui tá dizendo que você pode colocar também 100 gotas, 100 gotas pra 2 litros de água. Já fiz, como eu disse pra vocês, não achei efeito, prefiro botar uma gotinha, duas gotinhas no bico todo dia, até porque eu vou ter que pegar a ave na mão pra poder aplicar no machucado, então já coloco no bico. Falando em mão, toda vez que vocês encostarem nessa ave, é importante que vocês lavem as mãos com sabão, né? e depois vai tratar as outras aves. Se você puder tratar as suas aves que estão saudáveis, depois tratar essa, lavar as mãos e não ter mais contato com a ave, melhor ainda. porque você pode se infectar aí com a sujeira, com a berruga e tratando o bebedouro, encostando as outras aves, você também acabar contaminando, né? Porque tudo que for doença é transmissível. Então, se você hoje tem uma, tem dois, depois tem três e vai virando uma bola de neve e você acaba se vendo assim no momento complicado. Lembrando também que a ave tem que estar em local seco, né? Se possível, arejado, evitar de acúmulo de água pelo local, igual aqui, vou ter que limpar esse ganeiro toda essa semana, colocar a serragem. Nosso chão é de cimento, então facilita muito. É só raspar o geolocal, depois eu coloco a serragem nova. Tá? Evite locais infestados de fezes, evite comida no chão, evite acúmulo aí de às vezes as pessoas pegam coisas em hortifrute e também pegam resto de comida de restaurante isso atrai mosca e atrai pernilongo. Agora vai chegar o tempo das frutas, das mangas, manga atrai muito pernilongo e mosquito, evite também dar para as aves. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários e assim que eu puder eu respondo para vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.